Pra você, eu conheci O que é a minha cidade, meu amor? É um sonho que deixa lá nação Quero a vida sempre assim Com você perto de minha terra No apagado da velha chão E eu que era triste Descrente desse mundo Ao encontrar você Eu conheci, conheci O que é felicidade O que é felicidade O que é felicidade Meu amor Meu amor